E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Júnior Beckmann E hoje a gente vai reagir ao novo videoclipe do Rouge Dona da minha vida Bora lá? Não tem sequer vou ficar Não tem sequer vou ficar Vai, vai, siga Um caminho onde eu não tô E agora eu vou Oh, 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 oh O rei dessa vez De cima Oh, oh, oh Sou o rei Dona da minha vida Eu mereço Toma Toma Meu Deus Você quer representatividade Imagina Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh That's my girl E sua inspiração Dona da minha vida Que é que estima Impacto Oh, 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 oh 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 Eu mereço o tempo que tirou de mim Vou encontrar a farida Sabe 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 Eu sou Dona da minha vida Maluco Que clipe sensacional Elas tão perfeitas A letra é perfeita É uma nova fase É uma nova era É o Rouge dizendo Estou de volta E fazendo o que eu quero Do jeito que eu quero É óbvio que tem várias inspirações No clipe Uma delas com certeza É That's My Girl Do 50 Harmony Mas isso não significa Que é cópia A geração de hoje É muito burra E entende pouco Sobre inspiração Então sai acusando De cópia tudo Mas é nítido que É uma banda reformulada É um grupo Disposto a fazer Algo novo E ninguém faz melhor que elas O Rouge é Amor É empoderamento É a certeza De que Existem coisas boas No Brasil Então é isso Se você gostou Curte Compartilha Comenta E eu tô impactado Sem nem o que falar Porque É emocionante Quem conhece Quem trilhou o caminho Junto com ela Tá completamente Orgulhoso e apaixonado Então Beijo Tchau Tchau Sou eu Dona da minha vida Tchau 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 Tchau